Não, só um porém já. A informação que tá pipocando agora no Twitter é o seguinte, é que o Galo fechou com o Diego Costa, hein? Ih? Nada oficial, né? O quê? Mas que o Galo acertou as bases salariais com o Diego Costa. Ah, cara, chama assim, o Galo acertou com o Diego Costa. A informação é essa, porra. Caralho. Diego Costa com as bases praticamente acertadas. Ajustes e detalhes considerados menores na negociação. É o famoso mecenas lá, né? Tá sem clube, né? Ele tá sem clube, né? Cara, deve tá pesado, hein? Deve tá pesado. É, ele é pesado. Ele é um cara pesado. Ele é um cara que precisa muito do físico. Eu? Eu? Eu não tenho lembrança, eu não conheço ele. Ele é dedicadão? Não sei. Ou ele é largado? O que não tem nenhum problema também ser largado, né? Não, eu só não acho que ele seja... Por exemplo, eu vou falar uma parada aqui que eu vou ser criticado, certamente. Vou ser criticado, porque hoje em dia é só o que fazem, me criticar. Mas eu acho... Exatamente, eu acho o Gabi o gol mais bola que ele, pô. Eu acho. Do que o Diego Costa? Pode te cair, o cacete. É, eu acho. Pô, mas hoje... Hoje o Diego Costa... Mas ele é diferente. Ele chega pra... Pra cravar gol, não? Não, eu acho que ele vai... O Gabi o gol é mais artilheiro que ele, pô. Faz mais gol do que ele. Tem mais o perfume do gol, pô. O Gabigol? O Gabigol. Não acho absurdo, não? Não, porque se o Diego Costa, ele é um tanque, bicho. Eu acho que a parada é o seguinte. Eu acho que o time vai... Se o time parar de jogar pro Hulk e começar a jogar pro Diego Costa... Especulação, tá? Eu não faria isso. Não faria isso. Eu também não faria isso. Eu não faria isso. Eu também não faria isso. Eu acho que se o Galo parar... Eu acho que se o Galo parar de jogar pro Hulk e jogar pro Diego Costa, e eu acho que vai ter que ser assim... O Galo perde. O Hulk tá voando, pô. Eu não faria isso, exatamente. O Hulk tá destruindo. Eu não faria isso. Tá esmagando. Tá ligado? Porque, pô, o Diego Costa não adianta. O time tem que jogar pra ele. Tô errado? Sim. Não, não é questão. Porque, assim... O que vai ter que ser assim? Porque o Diego Costa joga assim, pô. Não. Ele era um batalhador. Nos grandes momentos dele lá com o Atlético de Madrid no Chelsea, ele era um batalhador. Mas isso já ficou... Já tem algum tempo isso, né, cara? Tem algum tempo isso. Tem algum tempo. Diego Costa, que é de lagarto. Então, os caras falam assim, pô, o maluco foi o 9 da Espanha em duas Copas do Mundo, pô. E foram duas participações ruins da Espanha em Copa do Mundo. Quando ele foi o 9. Não quero atrelar uma coisa a outra. Pô, mas o cara ser o 9 da Espanha numa Copa é coisa de maluco, filho. Sim, mas eu não quero atrelar uma coisa a outra. Mas o... Aí também, cara. Quem já foi atacando a Espanha em Copa do Mundo? Pega aí, ó. O cara tá falando. Vocês estão falando que ele é um Fred. Vocês estão achando que ele é um Fred. Pô, tá de sacanagem, pô. Tá tirando o Fred pra merda? O Fred, porra... Pra quê? Porra, moleque. Não, o... É, o Diego Costa não jogou mais do que o Fred. Desculpa. Porra, não tem jeito. Eu acho não. Eu também acho que não. Não, mas alguém botou assim que ele tá com 32, é isso? O Diego Costa tá com 32? 32? Vai fazer 33 anos. Então, assim, em tese... Mentira, 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 mentira. Não, em tese... Faz 33, 7 anos. Em tese, ele tem que jogar mais... Ele tem que jogar mais do que ele veio jogando nos últimos anos. Sem sacanagem. Jogar mais. Pô, eu volto a repetir. O Fred jogou mais que o Diego Costa. Na carreira. O fato de ele ter 32 anos não assusta vocês, não? Assusta, pô. Pô, moleque, pra mim era 35. Qual é, rapaziada? 32. É, 32 eu não achava, não. Temporada passada, sete jogos só em La Liga com dois gols. Tá? E o resto, ele ficou muito tempo machucado, lesão muscular e daí depois saiu. Sete jogos. Temporada 19 e 20. Tô olhando aqui tudo no Transfermarkt. 30 jogos, cinco gols. Tá? Já pelo Atlético de Madrid. 19 e 20. Temporada 18 e 19. 21 jogos e cinco gols. Pô, não dá pra você dizer que nos últimos anos ele conseguiu... performar no nível que o vagabundo vai achar que ele vai chegar. Porque ele vai chegar na cobrança alta. Na cobrança alta. Ele tem cinco anos a menos que o Frederico. Pô, o Diego Costa tem... Que isso, gente? Não, calma aí. O Diego Costa tem 150 gols na carreira. Pô, a idade dele me chocou de uma maneira inacreditável. Cinco anos a menos que o Frederico. Eu não sabia disso, mano. Cinco anos? Que isso, cara? O Frederico tinha 18 anos. O Diego Costa é 13. Tá aqui no Foot Dados. O bom Foot Dados, tá? 59 gols pelo Chelsea, 83 pelo Atlético de Madrid, 10 pelo Raio Valecano. Será que tá errado? Não é possível. Só 150. É, 83 Atlético de Madrid, 58 Chelsea, 9 Real Valladolid, 9 Albacete, 6 Raio Valecano, 10... Não, 10 no Raio Valecano, 6 no Celta de Vigo. Essa porra é mesmo. Ele tem o todo 181 gols na carreira. É muito... Pô, o Iago Pikachu deve ter uns 120, pô. O Iago, né? Que é um crack. Caralho, como eu amo o Iago Pikachu. Pô, olha só. É, cara. A gente tá aqui resenhando, cara. Viu os caras aqui falar... Compara as coisas. A gente tá só resenhando. Resenha de bar, irmão. Pô, tu quer ver... Pô, bate o seu saco aí, adolescente. Praga. Praguento. Vai perturbar teu pai lá. Ontem foi o Dia dos Pais, tu já deu parabéns pra ele. Agora perturba ele lá, pô. Porra. Caralho. Eu acho que o... Mas assim, o Diego... É porque o meu ponto é... O Diego Costa nunca foi um... Comparação esquisita. Esquisita é o teu português, pô. Eu também não tô falando. Esquisito. Porra. Mas, pô, eu achava... Eu achava que ele tinha mais gol, mano. Então, pra mim, ele não... Eu acho que ele... Artilheiro, acho que ele só foi de uma competição. Pode ser? Não com o Chelsea? Chelsea. Chelsea. Numa Premier? Pode ter sido. Ele teve uma Premier League muito boa. Acho que ele só foi artilheiro de uma competição. Se é que foi artilheiro, deixa eu ver. Agora, hoje, o Fred tá no momento de descendente da carreira, né? Isso. É, um tempinho já, né? O auge dele já... Quando passa o auge, já é descendente. Então, o auge dele já foi uns bons anos. Pô, mano, ele... Pô, vou repetir aqui, rapaziada, que não ouviu. Ele é cinco anos mais novo que o Fred. Quando o Fred tinha 18 anos e apareceu na América Mineiro, ele tinha 13 anos! Pô, rapaz, eles não estão dando o devido valor a essa porra dessa informação. Agora, eu vou te falar um negócio. Ele, ele... Mas se ele estiver em forma, ele colabora muito, tá? Não, colabora muito. Mas ele vai enroscar os caras aqui de um jeito, irmão... Tipo assim, se ele já ficava puto na Europa com o estilo de jogo, assim, porra dele querer criar confusão... Imagina aqui, que vagabundo, porra... Ah, mas aqui os caras vão afinar pra ele. Os caras vão afinar. Você acha que vão afinar? E você tá maluco? Aqui, vagabundo, vai provocar. Apita o árbitro! O cara já começa a provocar o Diego Costa. Já começa. Mas quem que vai provocar ele? Quem? Quem? Qualquer um, pô. Quem começa a assoprar uma vez assim. Porra, você tá maluco? Apita o árbitro por cinco minutos. Ah, tu já tem vida dentro, sabia? Tu conhece futebol. Já tem vida dentro. É que eu não quis falar o que faria o jogador chileno lá, que foi contra o Cavani. É isso que rola, né? O Rodrigo, né? É o Rodrigo. Deve ser só chileiro, no Brasil deve ter pra caralho. É o Rodrigo, entendeu? É o Rodrigo Mãozinho aqui. Dedo no cu! É, dedo no cu! É isso. É que eu sou um cara elegante, né? Que eu não ia chegar a falar que vagabundo é rasgar o dedo no âmbito do cara. Eu faço trabalho sujo pra você. Obrigado. Boa, 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 boa. O Kahneman, o Kahneman. O Kahneman, quando que o VAR foi instaurado? Quando que o VAR foi instaurado no Brasil? 18 ou 19? Não sei. É 19? Acho que é 19. Acho que é 18. A Copa do Mundo de 18 teve o VAR. Foi a primeira. É, então o 18, não, mas o 18 já tinha, mas já tinha a VAR aqui, eu acho. Mas então foi antes do Brasileiro que era a Copa? Não sei. Foi em 2018. Pô, eu acho que ele, eu acho que ele, eu acho que ele, pô, caralho, vou te falar um bagulho, eu acho que o Galo tem carências maiores do que o 9, tá ligado? Com certeza. Esse que é meu ponto. Porque como é que vai jogar? Vai jogar com o Hulk aberto? Pô, o Hulk tá jogando pra caralho. Ele peitou o Sérgio Ramos? Quem tem peito? Pô, ele peitou pra caralho o Sérgio Ramos. Tomou uma mamada histórica. Pô, pela primeira vez no Brasil foi em 2018. Então, talvez só no Brasileirão... Ele costumava peitar pra caralho o Sérgio Ramos mesmo. Real Madrid, Atlético de Madrid, sempre dava isso. Não, assim, ele é foda porque ele não afina. Assim, nesse sentido, ele... Pô, isso também ninguém vai peitar ele aqui, cara. Ninguém vai peitar ele aqui. Pra quem tem no time, ele é do caralho. Mas, assim, eu não, eu não faria essa contratação. Como é que eu não faria essa contratação também? É porque é oportunidade de mercado, pô. É, exatamente. Se você tem bala na agulha pra gastar em salário e não... E assim, e se tem... E se não tem problema em deixá-lo no banco, vamos dizer, né? Porque o problema é você contratar um cara desse tamanho e você se sentir obrigado a escalá-lo como titular. E complica. Aí complica, mas... Eu não, não... Se você tem essa segurança de que seu treinador vai, se precisar, deixá-lo no banco e não vai ter treta com ele, então eu contrataria. Tá com dinheiro sobrando, contrata, pô. Pô, moleque, mas o que é isso? Dinheiro é muito doido, filho. O cara é... O que é isso? Eu fico chocado com esse caminhão de dinheiro que o vagabundo gasta. Eu sei que é um... Mecenas, que é o caralho, a porra, gente. Você não ficou com medo do futuro, não? Sei lá, irmão. Eu fico escaldado. Olha o presente de quem já teve mecenas. Era melhor ter aproveitado aquela época mais, meu irmão. Eu não tenho essa porra, não. Rasga enquanto tiver que rasgar. Rasga, meu chato. Rasga enquanto tiver que rasgar. Sabe por quê? Eu sou medroso. Se o mecenas não tá afim de estruturar, e eu acho que até no Atlético os caras vão construir um estádio aí, pô. Vai ter um estádio de futebol pra dar receita, pra ter show, pra ter o caralho. Por mim que o Galo... Apesar de eu achar que o Galo tá dando um passo maior do que a perna, aparentemente, eu também não tenho... Eu não tenho... Eu não sou um cara especialista em dinheiro. Eu não sei mexer no meu dinheiro, vou querer mexer no dinheiro do Galo. Porra. Então, assim, esquece essa porra. Mas eu acho que é uma situação de você olhar e entender que quem quer botar dinheiro quer botar dinheiro pra ganhar agora. Não quer botar dinheiro em estrutura pra ganhar daqui 5, 6 anos. Se é o que tem agora, pega essa porra, abraça e vai pra dentro. Que o Galo ganha a porra toda, irmão. Que o Flamengo não ganha nada. Eu não tô reclamando, não. Só fico curioso. Fico meio chocado só. A vida do Galo já ultrapassou o um bi, não foi isso? Já. Já ultrapassou o um bi. Há um tempo. Então, assim, alguém que botou assim, ah, o estádio tá quitado. Não é só o estádio quitado, não, irmão. É o que você gasta agora. Então, porque se o cara resolve tirar o dinheiro no dia, como é que o Galo vai pagar esse... Porque o acordo é com o Galo, não é com... Quem paga o salário é o Atlético, não é o Mecenas, porra. Hoje quem paga é o Mecenas, mas eu digo, o compromisso é com o Galo, não é com o Mecenas. O cara não assinou com o patrocinador. Pô, é porque eu tenho medo, irmão. Vai que, sei lá, esse doidão aí... Pô, sei lá, irmão. Desiste. Tá ligado? Não, não vai desistir, pô. Pô, beleza, aí não tô falando disso não, tá? Mas vai que, porra, ele cometeu alguma coisa ilegal pra um preso aí. Como é que faz? Tá maluco, irmão, eu tenho medo. Não, peraí, peraí que tem um cara que falou assim, peraí que tem um cara que falou assim. Eu vou ler essa aqui, ó. PTzão de Kisla. Engraçado, os caras são jornalistas e não sabem apurar as informações. KKK, complicado. Isso só ler, rapaziada. Pagamos todas as dívidas FIFA até 2022. E quem falou que o futebol é feito só de dívida FIFA, irmão? O cara tá com medo de ser punido pela FIFA só. O resto ele vai levar. O Papa Fogo tá com um bilhão com acho que nenhuma dívida FIFA. Assim, você que, na verdade, vou falar, agora eu falava, tem que pegar o cotonete e limpar o ouvido, irmão. Porque ninguém falou só de dívida FIFA aqui. Para de falar merda. Só de dívida FIFA é uma coisa. Nós estamos falando de dívida no contexto geral, irmão. Porque depois vem um jogador qualquer lá que passou pelo galho e cobra 30 milhões na justiça. 30 milhões. E aí vai fazer como? Como tem jogador que passa e fala assim, cobra 15 milhões. O cara jogou 10 partidas no time, pô. Cara, o bagulho é o seguinte. O dedé tava pedindo lá agora? 300. Mas é brincadeira. Não é como isso pode acontecer. Porra. Meu dedé. Cara, o bagulho é o seguinte, irmão. É que o meu dedé. Eu acho que mecenas é uma garantia melhor, tá ligado? É melhor você ter mecenas do que você, tipo, não saber de onde vem, tá ligado? Não, beleza. Também acho, pô. Também acho, não. Se tiver tudo certo, se o cara tá se comprometendo, beleza. Meu medo é que o cara não se comprometer, pô. Sei lá. Mas eu quero que o galo, porra, faça a porra toda aí, meu. Ah.